Vamos encerrar aqui, né, esse bloco, lá no dia da nossa live, vocês tragam as dúvidas de vocês e eu vou bater mais um papo com vocês, a live não vai ser essa semana, vai ser semana que vem, tá, e eu vou bater mais um papo com vocês sobre o que nós estamos debatendo aqui. Bom, vou levar mais novidades do que nós estamos debatendo aqui e apresentar mais algumas coisas para vocês. Vamos lá, então. Aqui, né, então, nós estamos aqui. E como que é o processo de compra organizacional? Primeiro estágio. A empresa identifica um problema. O que é o problema? Eu preciso produzir. Eu coloquei problema porque, às vezes, muitas vezes, ela já produz e ela precisa mudar o fornecedor. E aí é como se fosse o início da produção. Ela precisa achar o problema. Ou é produzir, ou é mudar algum fornecedor, ou mudar algum produto que ela está utilizando. Lembra do pão lá atrás? Eu descobri que o ovo vermelho é melhor que o branco. Então, primeira identificação do problema. Eu preciso de ovos vermelhos e não ovos brancos para produzir meu pão. Segundo estágio é de descrever as necessidades. Quando eu estou fazendo a primeira produção, essa fase aqui é fácil. Eu tenho que descrever tudo o que eu preciso. Tenho que descrever tudinho o que eu preciso, quanto eu preciso, como eu preciso, em que momento que eu vou precisar, onde que eu vou usar, de que forma que eu vou usar, qual o tempo de uso, o tempo que eu vou gastar usando. Quando pensa, por exemplo, uma pessoa que está produzindo pão, mesmo pão, ele sabe quantos ovos ele vai precisar para uma receita, quanto de farinha ele vai precisar para uma receita, quanto de fermento ele vai precisar, o tempo que ele vai usar. Então, ele sabe descrever tudo, 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 tudo. Então, ele sabe que hora que vai ligar o forno. Ah, precisa 10 minutos de forno? Então, o gás precisa ser tanto. Descrever todo esse processo. Entender todo o processo produtivo para aí você estar pronto, preparado para fazer a compra. O terceiro é especificar os produtos que você quer. Muitas vezes, a especificação não é tão fechada. Nós vamos ver que o público fecha completamente, tá? Mas aqui, lá na live, eu vou falar sobre como o Estado compra, como vender para o Estado. Já a empresa, às vezes, não especifica tanto como o público. O público precisa especificar e tem umas características que eu vou falar lá para vocês. Mas eu vou colocar lá. Eu quero ovo vermelho, eu quero farinha de trigo, eu quero sal, eu quero fermento biológico, eu quero açúcar. Mas alguns ainda colocam. Não, açúcar tem que ser união. Senão, não pega. Não, sal, vou usar sal rosa do Himalaia. Por quê? Porque eu quero fazer um produto mais tchan. Farinha, eu não quero de trigo, eu quero farinha integral. Então, sal rosa do Himalaia, para ficar o produto ficar mais assim, tchan, entendeu? Então, vou especificar o que eu quero de produto. O quarto estágio é buscar os fornecedores. Eu já tenho tudo na mão, aí é correr atrás desses fornecedores para pegar esses produtos e poder fabricar. O quinto é solicitar uma proposta. Pô, se a gente for hoje comprar um carro, se a gente for comprar um pão na padaria, que é mais até que o carro, vai comprar um pão. Foi lá, oi, eu quero comprar um pão, vem aqui comprar um pão. Aí, pensa comigo. Você vai chegar lá e falar, olha, eu quero comprar 10 pães, eu estou vendo ali, está 12 reais o quilo, mas não vou pagar, vai pagar só 10 reais o quilo. O cara vai rir, falando, né? Então, vai no vizinho e você compra. A empresa, ela compra em grande quantidade. Então, o que ela faz? Ela contacta os fornecedores. Contactou três fornecedores, ela contacta. Olá, tudo bem? Eu estou querendo comprar, eu sei que você vende isso, 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 isso. E eu quero que você me mande uma proposta. Eu vou precisar mensalmente que você me mande tanto, 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 tanto. E ela guarda as propostas. Ela solicita as propostas para saber qual o melhor fornecedor, qual que dá dentro daquele processo de decisão de compras que nós vamos lá atrás, quem que oferece a melhor proposta. Oferecido, ou chegando as propostas, a gente seleciona o fornecedor. Ou fornecedores. Pode ter mais de um? Pode, claro. Nada impede de você gostar de metade de um, metade do outro. Ah, eu gostei sal e açúcar desse fornecedor A e vou comprar farinha, ovo do fornecedor B e o fermento biológico, só o C tem a marca que eu gosto. Ótimo, sem problema. Essa é a etapa de seleção de quem vai fornecer. Então é você, enquanto comprador da empresa, quem vai decidir sobre essa seleção. O sétimo estágio é a especificação dos pedidos que são de rotina. Lembra que eu falei, vou precisar todo mês dessa quantidade, assim, 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 assim. Isso é o pedido de rotina. É em cima dele que o fornecedor vai fazer uma tabela para te dar o preço dele. Tentando entender quanto você compra, quando você compra, que tanto que você compra, para quando você quer. É ali que ele vai entender. E o último estágio é a análise de desempenho. Esse fornecedor me atendeu bem? Esse fornecedor entregou em um dia? Esse fornecedor mandou realmente o que eu queria? Esse fornecedor me entregou o que eu queria comprar? É isso aqui tudo que a gente vai ver depois de todo o processo. Então vocês veem, tem oito estágios e em cada parte desses estágios, entra aquele processo que nós vimos lá atrás da decisão de compra da empresa. Algumas compras na internet. Como que chama isso? Electronic Data Interchange. Que é o quê? Comprar pela internet. É o EDI. São compras feitas via internet. E a internet também ajuda com a conexão com os clientes. Para quê? Para compartilhar informação de marketing. Com fornecedor, é interessante saber, por exemplo, se você está usando o produto dele. Um carro que usa Pirelli. É interessante saber o Goodyear. É interessante saber porque ele mantém o mesmo pneu. Então é legal fazer isso. Podem fazer venda de produtos e serviços. Inclusive para empresas B2B, como eu falei, né? Business to business. Fornecer serviço de apoio. E principalmente, manter os relacionamentos existentes. Hoje, com esse distanciamento pessoal, é importantíssimo manter os relacionamentos existentes. É de suma importância manter esses relacionamentos. Então, é muito legal você manter isso aqui. Ter isso aqui. Ter esse sistema para ter essa conexão com os clientes. E aqui, alguns benefícios e problemas por compras na internet. Os benefícios são a redução do custo de transação, que eu vou explicar na nossa live o que é. Redução entre o tempo de entrega, entre o tempo do pedido e entrega. Criação de sistemas de compras mais eficientes. Criação de relacionamentos mais estreitos. Equiparação entre grandes e pequenos fornecedores. Claro, aqui você tem que ir para a ação. O relacionamento fica mais estreito, é tudo muito mais rápido. Pensa o seguinte, o cara tem que deslocar, ir na sua empresa, anotar o pedido, passar para a empresa dele, para a empresa produzir. Não, não. Olha, senta ali, manda um e-mail, manda para o cara e já produz. É rapidaço. Mas, como tudo, tem seus problemas. Demissão de vendedores e processadores de pedidos. Erosão da fidelidade entre fornecedores e compradores. Por quê? Porque o cara vai lá, conversa, faz um carinho, faz um afago, leva um presentinho. Aqui não. Por estar na internet, cada um está na sua, então o cara pode te oferecer outro produto e por aí vai. E geração de potenciais desastres por causa de falta de segurança. Se você não confia plenamente em quem está te vendendo, você pode ter um problemão danado. Pode ter um desgaste enorme. Pode ter um desgaste violento nisso aí. Tá bom? Como eu falei para vocês, os custos de transação e os mercados governamentais, eu não vou bater o papo com vocês hoje. Eu vou bater o papo com vocês na nossa live. E eu encontro vocês na nossa live, não nessa sexta-feira agora, na outra sexta-feira, provavelmente oito horas da manhã, que é o horário que eu estou encaixando para vocês. Tá bom? Valeu, galera. Até mais. Tenham uma boa quinzena. Até o dia 10 de julho. Tchau. 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 Tchau.